Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. A cirurgia refrativa pode ser realizada independente do grau do paciente? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa cirurgia. Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. A dúvida de hoje é, a cirurgia refrativa, que é a correção da miopia, hipometropia ou astigmatismo, pode ser feita com qualquer grau? Depende. Cada caso é um caso. Normalmente, miopia até 12 graus, hipermetropia até 6 graus e astigmatismo até 6 graus. É claro que é necessário que tenha uma córnea com espessura, qualidade e uma topografia adequada. Então, não significa que todos os casos podem ser corrigidos pela cirurgia refrativa. Existem outras cirurgias que podem corrigir, como implante de lente de câmara anterior ou lente de artesã e até a própria cirurgia da catarata. Então, todo paciente que for indicado para a cirurgia refrativa deve ter um grau adequado para aquele procedimento e a córnea com estrutura adequada. Obrigado, boa tarde, um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. Boa tarde, um comentário, um comentário e revisar suas imaginas.